A economia brasileira cresceu na passagem de janeiro para fevereiro. O dado é do Banco Central por meio do IBC-BR, que funciona como uma prévia do PIB oficial medido pelo IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a prévia do crescimento do PIB, dessa vez realizada pelo Banco Central, que foi publicado ontem. Então, o que nós temos agora de resultados para mostrar para você, telespectador, de acordo com uma arte que foi preparada pela nossa equipe, especialmente para você. O que nós podemos observar é que, em fevereiro, já houve, de acordo com o Banco Central, o crescimento do PIB em 0,34%. Se considerarmos o conjunto do crescimento em janeiro e fevereiro, ele teria sido, então, 0,44%, também baseado na estimativa, lembrando que é uma prévia, do Banco Central. Os resultados oficiais serão publicados pelo IBGE mais tarde. Ora, nos últimos 12 meses, então, o resultado em termos de crescimento do PIB estimado pelo Banco Central foi 4,82%, ou seja, superior àquele obtido no ano passado, em 2021, que foi 4,6%. De acordo com o Boletim Focus, a expectativa é que o PIB cresça esse ano alguma coisa em torno de 0,7%. Lembrando que há um mês atrás, há quatro semanas atrás, a expectativa do mercado era de um crescimento de apenas 0,5%. Já o Boletim Macro Fiscal tem uma expectativa de crescimento do PIB para 2022 de 1,5%, enquanto que o Banco Central tem uma expectativa de crescimento de 1%. Então, até o momento, o que tem se observado é que o mercado, por intermédio do Boletim Focus, tem se aproximado da expectativa do Banco Central, que é a mediana. Ela está entre a expectativa do Ministério da Economia e a expectativa do mercado. Então, esse parece ser o número mais provável até aqui. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.